Dia dos namorados chegando, e isso me faz lembrar aqueles gostinhos extravagantes da advogada criminalista. Eu adoro... A gente pode falar isso? Tá, mas eu adoro um crime passional. Adoro quando chega aquele processo quentinho, gostosinho, bem formado com crime passional. São os tipos de crimes mais interessantes pra gente trabalhar no tribunal do júri. Dia dos namorados combina com crime passional. Não faz isso, mas se fizer, me liga.